bom dia galera do canal sr rosa do deserto aí galera vamos dar uma olhada aqui na nossa matriz grande nossa grande matriz linda certo ontem foi dois dias que eu levantei o caldex vai dar uma verificada aqui se não está murcho bem durinho né talvez a planta sente aqui é talco que eu joguei no experimento tá dois dias que não foi molhado hoje vai ser molhado certo tá muito seco tem que dar uma molhadinha na bichinha hoje a galera deu uma levantada nela esperar agora ela florir né pra gente tirar mais semente e a outra minha matriz já vendi quer que eu faço depois que levanta que o caldex a gente vem dar uma podada aqui nas folhas certo não é bom arrancar bom você pode dar as folhas assim tudinho certo pra ter força não tirar todo o nutriente né as folhas lá puxa nutrientes da planta certo pode cortar não arranque não para não ficar abertura para dar fungos tá bom eu dou uma parada na folha todinha tá não esquece de dar seu like se inscreva no canal nos ajudem no crescimento desse canal tá bom amigo custa nada você dá seu like se inscrever no canal essa aqui ficar meio podre vem aqui certo corta como tem uma abertura aqui a gente vem com a nossa canelinha aqui em pó aí pronto né e continua rodando as folhas tá nascer folha nova olha aí galera só que eu tirei dela muita semente já plantei mais de mil e poucas sementes só dela me ligar o deserto é bom por isso ela produz muita semente né linda 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 bem grande né agora por enquanto ela vai estar se recuperando hoje eu vou dar uma molhadinha já molhando devagar né vai começar nascer folha nova quando começar nascer folha nova é porque ela tá recuperando muito bem certo não pode usar um charcar tá bom é isso aí não esquece de dar o like se inscreva no canal nos ajuda aí no crescimento desse canal e Deus te abençoe né não esquece de dar o like se inscreva no canal e 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 se inscreva no